Oi pessoal, voltamos com a aula de álcool, dando continuação na aula passada, finalzinho a gente já discutiu um pouco sobre, deixei alguns exemplos, para que hoje a gente desse continuidade, adentrasse nos nossos exercícios. E que fique bem claro que essa parte de nomenclatura, de química orgânica, é muito de treino. Então, se dediquem a fazer as atividades, a olhar sempre as regrinhas, porque a partir do álcool, até mesmo dos fenóis que a gente vai ver hoje também, vocês vão ver que a seletividade vai aumentar. Então, a variabilidade ficou mais ali nos hidrocarbonetos, vocês viram que os grupos dos hidrocarbonetos são gigantes. A gente tem os alcanos, os alcenos, os alcinos, o álcool, o diênio, porém a partir do álcool esse funilzinho vai afunilando, porém também eles vão ficando ainda mais parecidos. Vocês vão ver essa semelhança hoje, principalmente nesse grupo dos oxigenados, sempre a moléculazinha de OH vai estar aqui presente, porém o que vai mudar principalmente é a saturação. Então, vamos lá voltar. Lembrando que os álcoois são o primeiro grupo, eles sempre vão estar ligados a um carbono saturado, ou seja, só ligação simples. Anotem isso na cabecinha de vocês, que o grupo do álcool é isso. Lembrando que ele vai ter o prefixo que indica o número de carbonos, o infixo vai continuar também, que é ampla ligação simples, empa ligação dupla, empa ligação tripla, isso a gente falando da cadeia de carbono, e o sufixo indica o grupo funcional álcool, que é OL. Além disso também, lembrando que as regras principais, a primeira é numerar a cadeia principal, então a gente tem que saber quantos números de carbono, porque senão a gente não sabe nem do nosso sufixo. Outra coisa importante é localizar as ramificações, a insaturação, insaturação lembrando que se a gente tem ligação dupla ou tripla, toda vez que a gente falar de saturação, a gente fala de ligação simples. Se a gente fala de insaturação, a gente fala de ligação dupla ou tripla. E por fim, a gente dá uma olhadinha no grupo funcional, que é o OL. Outra coisa que a gente tem que se atentar é a ordem alfabética, a gente sempre vê essa parte aí do DITRI, as nomenclaturas devem obedecer aí a parte da ramificação, quando a gente fala de ordem alfabética, se é MEET, EET, PROP, a gente tem que observar, obedecer essa ordem alfabética. Outra coisa importante, que a gente vai ver também agora na resolução de exercícios, é por exemplo, os poliálcoos. Poliálcoois. O que são, professores, poliálcoois? É quando a gente tem mais de uma hidroxila na nossa cadeia de carbono. Assim também, quando a gente tiver mais de uma, a gente vai ter que botar DITRI-TETRA. Assim como a gente tem que enumerar essa nossa cadeia de acordo também, como se fosse uma ramificação mostrando onde estão nossas hidroxilas. E por fim, a gente fala um pouco dos álcoois cíclicos. Nesses álcoois cíclicos, basta acrescentar a palavra cíclico antes da cadeia. Ou seja, se eu tiver um pentano. Então, se ele estiver em um ciclo, a gente fala ciclopentano, ciclobutano, ciclohexano e assim sucessivamente. Vocês veem que essa parte de nomenclatura não é tão complicada, por isso que geralmente todo mundo gosta mais da química orgânica, porque é mais vocês se adaptarem a essa parte de nomenclatura, a essa parte dos sufixos, saber os principais sufixos, como a gente já conversou até 10, met, et, prop, bud, pent e assim, ex, apt, oct, non, dec. Então, vocês sabendo dos principais, já não vai ter muita dificuldade. Lembrar das ramificações, que a gente, dependendo do tanto de ramificações, a gente também tem que ter essa observação. no nosso grupo funcional, a gente já viu hidrocarbonetos, é o O, a gente está vendo agora o álcool, que é o OL, a gente vai ver os fenóis também, que vai ter uma mudança. Então, atentem-se a essas regras, que fica tudo muito fácil. Como eu já disse, é vocês tentarem, então vamos resolver algumas. A primeira, coloco aqui na tela para vocês. Então, vocês podem ver que a gente tem um ciclo, lembrando, toda vez que tiver um ciclo, tem que botar o ciclo antes da nomenclatura da cadeia. A gente conta nessa cadeia, lembrando que cada ponto, cada finalização dessa cadeia, tem um carbono, se vocês quiserem abrir ela, vocês podem abrir. A gente não tem formação de benzeno, porque a gente vai ver só depois o que acontece quando a gente tem formação de benzeno, que é aquele circulozinho que vem bem no meio. A gente vai já ver um exemplo. E nessa primeira aqui, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 5 carbonos. Então, a gente conta match, edge, prop, boot, pente. Então, a gente tem pente, que é aí nosso sufixo. Lembrando só, ligação simples, então a gente tem uma estrutura saturnal, então vai ser an, grupo funcional, ol. Então, a gente tem um pentano. Porém, como a gente tem um ciclozinho fechado, a gente faz a nomenclatura de acordo com a IUPAC. Então, fica ciclopentano. Professor, isso vai acontecer toda vez que eu tiver uma estrutura fechada? Sim, toda vez vocês têm que colocar o ciclo. Nosso segundo exemplo, a gente tem aí uma ramificação. Então, vamos contar o número de carbono. Lembrando, preferência para a mais ratilinha possível. Então, 1, 2, 3, 4. Match, edge, prop, boot. Então, nosso sufixo é boot. A gente só tem ligações simples por toda a cadeia. Então, é saturada. An. Grupo funcional, ol. Beleza. Porém, a gente tem que prestar atenção em duas coisinhas. A gente já tem mais de três carbonos, então a gente tem que fazer a contagemzinha de 1, 2, 3. Porque a gente também tem uma ramificação. Como a ramificação só tem um carbono, fica metil. Então, contando a partir da nossa hidroxila, a gente vai ter 1, 2, 3. Então, no nosso terceiro carbono está o nosso metil. Então, como fica a nomenclatura? 3-metil-1-butano. Ou também poderia ficar, como a gente já tem aí nossa hidroxila no nosso primeiro carbono, 3-metil-butano-1-ol. A gente já está identificando aí que a gente tem o grupo, por isso que vem o 3, a gente junta tudo e dá esse nomezinho. Como a gente tem só saturada, só ligações simples, a gente ainda pode falar álcool isoamílico. Porém, para não confundir a cabeça de vocês, a gente só vai utilizar nomenclatura de acordo com a IUPAC. Essa nomenclatura que traz o álcool na frente, ela já é bem mais antiga e pouco utilizada em termos acadêmicos, ok? No nosso terceiro exemplo, a gente já tem uma insaturação. Quantos carbonos a gente tem? 1, 2, 3. Match-et-prop. Então, a gente tem sufixo-prop. A gente já tem uma ligação dupla. Então, ligação dupla é insaturada. Como é a nomenclatura da ligação dupla? Em. E nosso grupo funcional? Ol. Fazendo sem pontuar nada, a gente teria um propenol. Porém, a gente tem que identificar onde está a nossa hidroxila e também onde está a nossa ligação dupla. Enumerando a partir da hidroxila, a gente vai ter 1, 2, 3. Então, no 2, a gente tem uma ligação dupla com o terceiro carbono. Então, a gente faz prop 2 em, a gente está mostrando onde está a nossa ligação dupla, 1ol. Que a gente está mostrando onde tem nosso grupo funcional. Então, fica prop 2 em 1ol. Ou pode vir também, como o grupo funcional está no primeiro carbono, 2-propenol. Beleza? Nosso último exemplo de álcool, porque eu vou deixar vocês treinarem muito em casa. A gente tem também 3 carbonos na cadeia principal. Então, pro, mede, ete, prop. Então, a gente já tem o sufixo prop. Porém, a gente tem um polialcool. Lembrando, a gente tem quantos? A gente tem 3. Então, a gente tem um tri-ol. Como é que ficaria? A gente coloca prop. A gente só tem ligações simples. An. O tri tem que ser antes do grupo funcional, porque eu vou dizer que eu tenho 3 álcoois. Então, fica propan-tri-ol. Vocês viram que a gente identificou a cadeia, identificou quantos álcoois a gente tem. E no final, colocou o grupo funcional. Melhorando ainda mais, a gente pode dizer em qual carbono está cada álcool. Então, fica 1, 2, 3, propan-no-tri-ol. Ok? Professor, eu posso colocar a numeração antes mesmo do próprio grupo funcional? Pode. Fazendo isso, a gente teria propan-1, 2, 3, tri-ol. Bom, qualquer uma dessas nomenclaturas estaria correta perante sua prova. E vocês têm só que fazer a análise e ter cuidado como é que a questão vai cobrar para vocês, ok? Nos exercícios, vocês vão treinar mais. Se tiver alguma dúvida, vocês já podem me procurar no WhatsApp. Professor, eu não estou conseguindo fazer essa nomenclatura. Tem como você fazer para mim? A gente conversa, beleza? Pronto. Vocês viram que no conteúdo anterior a gente falou muito sobre álcool. Lembrando que o álcool vai ser formado quando a hidroxila, o OH, estiver ligado a um carbono saturado. Pelo carbono saturado. Ou seja, apenas ligações simples entre o carbono. O carbono que a hidroxila vai estar ligada, ele só faz ligações simples. Passando para o novo grupo que a gente vai estudar agora, que são os fenóis. Eles são um grupo de compostos orgânicos caracterizado pela presença de um hidroxila também, como se fossem os álcoois, ligado a um carbono insaturado. O carbono que a hidroxila está ligada, ele é insaturado. Como assim, professor? O carbono que ela está ligada vai fazer uma ligação dupla com o outro carbono. Lembrando que o álcool, mais uma vez, ele é ligado a um carbono saturado. Quando vocês voltam aos exemplos, vocês veem que a hidroxila está ligada a um carbono que só faz ligações simples. Por quê? O grupo dos fenóis é que está ligado a um carbono que faz ligação dupla. Ou seja, vocês têm que prestar essa atenção. E outra coisa, esse carbono insaturado, ele é de um anel benzênico, então ele tem um núcleo aromático. Vou botar o exemplozinho aqui na tela, do grupo mais simples, que é o hidroxibenzeno. Ele é o grupo dos benzenos mais simples que tem. Vocês podem ver que ele vai ter essa estruturazinha com os risquinhos a mais. Quando ele não vem com esses risquinhos a mais, ele vem com esse circulozinho dentro. Então, atentos, toda vez que a hidroxila estiver ligada a um ciclo benzênico, ele vai ser um fenol. Vocês vão bater o olho e já vão dizer, fenol. Ok? Captem bem essa parte inicial. Essa fórmula que vocês estão vendo, que é o fenol mais simples, como eu já falei, também, além de ser chamado de hidroxibenzeno, também é chamado simplesmente fenol, ou ainda, ácido carbólico ou ácido fênico. O fenol comum é a matéria-prima, basicamente, para a produção de outros fenóis usados como antisséptico. Também a gente pode usar tanto em produtos para a pele, quanto até mesmo para a boca. Fungicidas e desinfetantes, como os creçóis, que é aquele que a gente usa em casa, que tem um cheiro muito forte. Um dos mais chamados é a creolina, com a solução aquosa, alcalina, com a mistura de creçóis. É um dos desinfetantes mais fortes que existe, usado principalmente em agropecuária. Tem que ter muito cuidadozinho com esse tipo de substância, porque geralmente eles causam muito impacto ambiental. Ok? Porque eles vão causar acidificação do solo, até mesmo basicidade muito aumentada do solo. Isso não é bom para o meio ambiente. O fenol também é usado na fabricação de fenofitaleína, que é um indicador de ácido e base, muito utilizado nos laboratórios, para testes, até quando a gente vai fazer teste de sangue. Alguns usam fenofitaleína para que elas reajam, dizendo se aquela substância está ácida ou básica. Outra coisa bem interessante é que o fenol é utilizado para pomadas, que são utilizadas em queimaduras. Ela tem uma açãozinha que vai fazer a pele ficar um pouco menos irritada. E também, diminui aquela vermelhidão, aquela sensibilidade que fica, eles são usados para isso. E agora vamos falar um pouco mais do que interessa. Não que o assunto não interessasse, é importante vocês saberem da aplicação também, porque geralmente cai no Enem. A nomenclatura dos fenóis. Sim, professor. E aí, como é que fica? É bem simples, pessoal. Só que vai ter uma mudançazinha que vocês têm que prestar muita atenção. Então, nos fenóis, a gente vai ter a localização do grupo OH, a gente vai colocar, depois dessa localização do grupo OH, hidroxi, e em seguida o nome do aromático. Professor, e como é que fica o infixo? O infixo, no caso, continua também, mas ele vai, como ele é insaturado, pessoal, ele vai ter basicamente o En. A gente não já viu que ele é principalmente ligado a uma ligação dupla? Então, o En vai estar bem presente, por isso que o nome vem Fenol. Fenol, ele já dá o finalzinho ali, ó. Enol. Seria o nosso final completo do nosso conteúdo carbônico. Porque ele aí já vai dar um infixo e o grupo funcional, que continua OL. Beleza? Vamos lá ver como é que fica isso tudo na prática? Lembrando, esse nosso primeiro exemplo aí, ó. Vocês já veem que ele vem com um grupozinho fechado. Nesse grupo fechado, a gente tem um anel benzênico, então a gente já sabe que é um fenol. E como é que fica, então? A gente conta direitinho e lembrem-se que vem a hidroxila, ok? Ó, vocês podem notar que a hidroxila, ela tá lá em cima. Então, lembrando. Lembrando, nós temos que fazer a localização do H, já fizemos. Então, tá ali. Como já não tem nenhum tipo de ramificação, então a gente já considera que ele tá ali 1. Então, não vamos nem precisar colocar a numeração, assim, digamos, na localização. Então, a gente já sabe onde é que tá a hidroxila. A gente coloca o hidroxi e o nome do aromático. Professor, ainda não entendi bem o que é esse aromático. Vocês devem estar com essa duvidazinha aí, pertinente até. É que, na verdade, esse aromático, ele vai ser benzeno. Sempre vai ser benzeno. Porque, caso vocês abram o aromático, vocês veem que ele é basicamente o benzeno. O anel aromático que a gente tá utilizando é a estrutura exatamente igual ao composto do benzeno. Eu vou colocar aqui na telinha pra vocês darem uma olhada como é o benzeno. Exatamente isso. Então, nesse primeiro, assim como nos outros, sempre vai vir esse grupo, no caso, o grupo do nome dos aromáticos vai ser benzeno. Alguns também trazem como tolueno, naftonol. Porém, o mais comum é realmente o benzeno. Então, como é que ficaria a nomenclatura desse nosso fenol? Benzenol. Ou, mais, como tido na IUPAC, hidroxibenzeno. O nosso próximo exemplo, ele já traz uma ramificação. E, quando vem ramificação, a gente já sabe que a gente tem que trazer a numeração. Tanto da hidroxila, quanto da própria ramificação. Então, como é que fica? Numera primeiro a nossa hidroxila. Então, fica 1-Hidroxi-2-Metil. 2-Metil é referente à nossa ramificação. Benzeno. Basicamente isso. Bem simples. No mais, agora vocês vão treinar em casa. Tem mais exemplos para vocês verem no próprio exercício, no próprio PDF que eu estou enviando para vocês. Já alguns resolvidos. Eu vou mandar algumas questões. E, semana que vem, eu quero tirar as dúvidas. Que eu tenho certeza que irão ter. Então, acompanhe. O exercício está logo abaixo. Eu quis fazer a aula hoje um pouco mais rápida para vocês treinarem muito em casa. E, semana que vem, eu vou tentar tirar o máximo de dúvidas possível. Mas, para isso, eu preciso que vocês coloquem as dúvidas ou no meu privado, ou no grupo, se tiver com vergonha, ou no Google Classroom. Ok? Espero, então, aí vocês assistam a aula com carinho e qualquer coisa estou disponível. Tchau. Tchau.